Eu continuo com saudades dela, já voltei pra ela e vou amar Um dia desses me telefonei, então convidei de irmos conversar Tirar os brilhos da minha cabeça, voltar o começo melhor que chorar Tirar os brilhos da minha cabeça, voltar o começo melhor que chorar Daqui pra frente a ideia é justa, nada mais me assusta, é só continuar Foi desse jeito que ele expliquei, não a enganei, foi melhor voltar Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar Daqui pra frente a ideia é justa, nada mais me assusta, é só continuar Foi desse jeito que ele expliquei, não a enganei, foi melhor voltar Nossos cabelos vão ficar branquinhos, com nosso filhinho tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo, 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 tudo vai mudar Tudo vai mudar